Você sabia que o Guia Alimentar para a População Brasileira é considerado o melhor documento do tipo em todo o mundo? Quem disse? Marion Nesson, professora da Universidade de Nova Iorque que teve recentemente aqui no Brasil. Mesmo enchendo auditórios em Brasília, São Paulo e no Rio de Janeiro, a visita não recebeu da mídia a atenção que eu acho que devia receber. A não ser por alguns textos bem burocráticos que não foram além da superfície espetacular das afirmações militantes da pesquisadora. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, falo da visita e do que Marion Nesson fala sobre alimentação, aproximando esses temas da realidade brasileira. No livro Uma Verdade Indigesta, como a indústria alimentícia manipula a ciência do que comemos, Marion Nesson denuncia como as grandes empresas globais do setor alimentício têm determinado o que boa parte da população come. As estratégias são semelhantes às que a indústria do tabaco empregou no passado. Essas estratégias incluem o financiamento de pesquisas que favoreçam essas empresas, a pressão sobre profissionais da área da saúde e o uso de informações ditas científicas como estratégia de marketing para, como sintetiza o HuffPost, fazer que alimentos não saudáveis pareçam boas opções. Em uma entrevista no Estadão, ao falar de conflitos de interesse e outros problemas ligados a esse financiamento privado da pesquisa, Marion Nesson afirma que a qualidade científica desses estudos raramente é um problema. Ela diz que o viés não vem da forma como a pesquisa é conduzida, mas sim das perguntas que são feitas. Esse é um bom exemplo de superficialidade da mídia. A afirmação da pesquisadora não é explorada e aí fica difícil entender o que significa dizer que o problema está na questão de pesquisa. Em várias ocasiões, a pesquisadora também alerta sobre a importância da gente compreender as causas das nossas escolhas alimentares, de combater a visão de que a responsabilidade por aquilo que a gente consome é só nossa. Mas, para isso, a gente vai precisar de muito mais notícias e outros textos sobre o assunto do que aqueles que foram produzidos durante a visita. Ainda no Estadão, diante de um questionamento sobre quais seriam as mensagens distorcidas mais perigosas sobre os alimentos, a Marion Nesson descartou o termo perigosa, dizendo justamente que mais importante é informar como funcionam as pesquisas nutricionais. No blog Food Politics, comentando um relatório publicado no começo do ano no The Lancet, a pesquisadora resume que, além de interesses comerciais velados e da falta de liderança política, a demanda social insuficiente por mudança também é um obstáculo ao combate à desnutrição e à obesidade. Aqui, mais uma vez, o diálogo com a sociedade poderia ajudar. Muitos dos temas que foram abordados por Marion Nesson têm significados bastante especiais no momento em que a gente vive aqui no Brasil. Uma primeira coisa é a importância do investimento de recursos públicos em ciência na busca por independência e transparência da pesquisa que é feita. Mais especificamente na área da alimentação, a gente assiste ao desmonte de um sistema de segurança alimentar e nutricional que já foi modelo para todo mundo. E está em discussão o novo modelo de rotulagem de alimentos. Além disso, o Ministério da Saúde já indicou a intenção de alterar o Guia Alimentar para a População Brasileira. Nesse cenário, comer e falar sobre comida é mais um importante ato de resistência. Resistência a ameaças que atingem não só a nossa saúde, mas também a do planeta. Mas para resistir, é imprescindível o acesso à informação de qualidade e, assim, ao conhecimento. Boas leituras e até a semana que vem. Tchau, tchau. 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 Obrigado.